Oi amadinhos, tudo bom com você gente? Espero que sim! Gente, hoje nós viemos aqui com o nosso segundo vídeo do hashtag KFASMAKE Então, esse segundo vídeo, quem ganhou foi a nossa ilustre, assim como vocês já viram aí no título aí embaixo Duda Fernandes, que eu adoro, adoro Então gente, hoje eu vim fazer uma make, reproduzindo uma make da Duda Fernandes A make que eu vou reproduzir é uma make que a Duda faz pra quem usa óculos Então gente, como eu uso óculos, não uso com tanta frequência, é porque eu pensei um pouquinho assim, relaxada Mas, como eu uso óculos, eu achei uma dica aí bem legal pra todas aí que usam óculos, tá bom? Então eu já comecei aqui com essa cara lavada, cara limpa E eu vou agora fazer a minha pele Esses barulhos me deixam louca Gente, se vocês ouviram barulho extra, fora funk dos funkeiros da rua Fora o boteco aqui do lado, fora os cachorros latinos É o meu ventilador, tá? Porque tá muito, muito, muito calor aqui neste lugar Muito calor Então gente, é isso Eu vou fazer a minha... a Duda, ela pula essa parte da pele Ela já vem com a pele pronta Então, pra não deixar grande esse vídeo Eu vou acelerar aqui a parte que eu faço minha pele, tá bom? Porque vocês também já viram nos outros vídeos Então, bora acelerar essa maquiagem Essa preparação de pele Bora lá, acompanha aí comigo A Duda, ela pula essa maquiagem Put my heart out of my chest Train my mind so I forget Sink your teeth into my bones Dig me out, then fill the hole Tear me apart Tear me apart Watch a burn Tear me apart Tear me apart Watch a burn All that's left is a window to my soul Come and get it Lay that part Pro-cho-cho-cho-cho-cho-cho já Quintal Play, Lay that part I already把它 I already put my heart out of my chest Play, Se inscreva no canal. Bom, coloquei aqui o zoom pra gente, pra gente ficar bem mais pertinho, bem assim, bem mais juntinho, pele pronta. E agora vamos pra essa maquiagem que olha, Duda Fernandes é um desafio pra mim. Então bora lá, eu tô aqui no ladinho já com o vídeo da Duda no meu notebook pra gente poder fazer esse ouro, tá bom? Então, bora fazer esse ouro. Duda começa passando um fixador de sombra na pálpebra. Eu tenho esse daqui, eu não gosto muito dele, vou ser bem real pra vocês, mas é o que eu tenho. Se é pra fazer igual o Duda, vamos tentar fazer o mais próximo possível. Então é esse daqui, ó, da Belly Angel. Então eu vou passar esse fixador com o dedinho mesmo, assim como a Duda passa, na minha pálpebra. Certo, minha gente, passamos um fixador de sombras. Agora, agora o Duda vem com um quarteto de sombras. E eu não tenho esse quarteto, então vou usar essa paletinha da Belly Angel, vocês estão cansados de ver nos meus vídeos. Tá? Preciso comprar outra, porque essa já deu, que de sua equidade, mais cores, né? Então a Duda começa fazendo o quê? Vamos lá. Ela começa passando o tom clarinho, marcando, esse meio rosadinho da paleta dela, marcando todo o côncavo. Então fazendo o fundo, certo? Então vou pegar esse pincel meu aqui, que é o B903 da Macrylan. É que eu amo, que eu sei que eu amo, 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 amo. E aí eu vou pegar essa corzinha aqui, que eu acho que mais se aproxima dela, ó. É essa daqui, ó. Tá? Então eu vou pegar. De muitos fumas, fumam. Agora a Duda vem com uma cor de berinjela. Eu não tenho sombra cor de berinjela. Mas nessa paleta ela tem esse roxinho aqui, ó. Que é bem mais aberto do que o que a Duda tá usando. Mas eu vou usar ele, tá bom? Então vamos ver se vai chegar a alguma música parecida essa maquiagem, né? Aqui que é o B905 da Macrylan. E aí a gente vai concentrar ele aqui no cantinho. Agora a Duda vem com um pincel. Nossa, gente, tô fazendo tanta cagada aqui pra vocês. Nem mãozinha. Minha nossa. Ela pega um pincelzinho mais assim, de depositar, mais achatadinho. E eu vou pegar esse daqui, ó. Que é daquele kit meu. Não tem numeração porque é um kit, então ele não vem a numeração. E ela pega o mesmo roxinho. Gente, eu vou dar uma misturada com esse daqui, ó. Tô misturando esse com esse. Pra ver se dá mais ou menos a tonalidade da Duda, tá? Então ela pega esse tomzinho. E agora ela passa na pálpebra. Volto com o pincelzinho. E esfuma tudo isso pra tirar qualquer marcação. Agora a Duda vem com um tom de marrom mais quente, que ela tem esse quarto aqui do tetinho. E ela passa aqui em cima, tá? Então eu vou usar aqui esse marromzinho bem quentinho que tem aqui, ó. Esse, tá? Por cima aqui. E de acordo com a Duda dá uma diferença enorme. Então vamos na da Duda que dá certo, minha gente. E agora... Duda vem com um tomzinho mais clarinho. E ela passa aqui, ó. Rente a sobrancelha. Pra dar uma iluminada, tá bom? Então bora fazer o mesmo. Então eu vou pegar esse tomzinho aqui, ó. Dando esse beijinho. E vou passar aqui. Pronto, minha gente. Voltei com os dois olhos prontos. Não sei se já estão iguais os dois, mas... É o que tem pra antes. E agora eu vou fazer o delineado, tá? Vou fazer o delineado com essa... Com esse delineador em caneta que eu roubei da minha irmã. Que é esse daqui, ó. É o da Avon. Gente, não sei se é bom. Vou testar agora. Vou ver se é bom. E eu vou usá-lo. Então esse aqui da Avon. É a Avon Tree Color. Tá? Então é um delineador em caneta. Então a gente vai... Fazer esse delineado aí de gatinho. Não sei se vai ficar lindo, maravilhoso, igual o da Duda. Mas a gente vai tentar, tá bom? Então vamos tentar. Oremos ao Senhor pra que dê certo. Bora lá. Onde a gente chega lá, tá querido? Por enquanto vai ser isso mesmo. Então gente, adorei, gente. Bem pretinho, né? Se não é aquelas canetinhas que depois vai perder a cor, aprovadíssimo. Então bora lá. Aí agora o próximo passo que o Duda faz... Vamos ver. Agora o Duda vai colar cílios por cílios. Eu vou pegar aquele meu Baratex. Da Maclan. Vocês sabem que é o que eu uso. Ainda não achei um mais em conta de outro modelo. Então eu uso sempre esse mesmo modelo. Mas eu vou ir atrás de outros, tá gente? Então eu vou usar ele. Eu vou deixar já secando a colinha. Enquanto a gente vai fazendo os próximos passos, tá? Assim como a Duda faz. Cílios secam. A Duda vem com aquele marronzinho quentinho que a gente passou. E ela vem e passa aqui rente aos cílios. Um pouquinho mais abaixo dos cílios inferiores. Depois ela pega o roxinho, o berinjela que ela usou. E passa ele mais rente, tá? Então mais. Agora rente mesmo aos cílios. E ficou assim. Agora a Duda vem com um lápis bege. Eu vou usar esse meu que é da Lusance. O L683 e passar na linha d'água. Tá bom? Então bora lá. Passa o lápis beijinho. Ficou assim. E agora ela vai vir colando os nossos cílios. Ficou assim? Então bora lá. Vou pegar a pinça aqui, ó. Pra me ajudar nessa colocação. Ele já secou bastante. E agora eu vou vir com a pinça e vou colar. Com a máscara de cílios. Passando nos cílios inferiores. E passando em cima pra lutar o meu com os cílios postos. Ela vem com um iluminador. E ela passa na... Eu pego o pincelzinho. E ela molha ele. Eu vou passar só isso aqui é água, tá gente? Molha ele. E aí ela passa no iluminador. Eu tô usando essa sombra no iluminador. A minha é da Natura. Que vocês já conhecem. E ela passa aqui no cantinho pra iluminar. Aí ela aproveita. E já passa o iluminador. Vou usar esse pincel aqui de escovinha. Escovinha não, né? De vassourinha. Eu molho ele. E passo agora o iluminador. Certo? Agora a Duda vem com o batom. A Duda tá usando o batom. Pra mim é um pouco marrom. Então eu vou usar o meu. Esse aqui da Rump Rose. É o 281. Tá bom? E vou passar ele. Então, gente. A make ficou assim. E aí a Duda agora vem depois do batom. Ela fala ou pode ficar assim. Ou pode passar um gloss por cima. E ela passa um gloss. Gente, só que a pessoa... Se alguém mais é assim, comenta aí embaixo. Depois que veio essa onda aí de batom mate. Eu nunca mais comprei batom cintilante com brilho. Então, o que eu fiz? Eu peguei... Eu vi se minha irmã tinha. E minha irmã tinha esse daqui. Que é um gloss labial. É... Ultra color da BOM. Só que ele é rosadinho. Então eu não sei se vai interferir na cor. Tá? Mas aí só pra poder ficar igual. Né? Se interferir muito na cor. Aí vocês me perdoam. Tá bom? Então, gente. Ficou assim a nossa maquiagem. Deixa eu diminuir um zoom aqui. Então a nossa make ficou assim. Agora vamos colocar o óculos, né? Porque isso aqui é uma maquiagem pra quem usa óculos. E a make ficou assim. Vai dar um reflexo aí pra vocês por causa do óculos. Mas ficou assim. Então, amadinhos. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Gente, eu amei essa make de verdade. Usarei com certeza. Porque eu sou. Porque quem usa óculos sabe que Às vezes dependendo da maquiagem Não fica legal no... Pra quem usa óculos não aparece. E essa apareceu super. E eu posso usar ela sem ou com o óculos. Eu amei, amei de verdade. Gente, eu queria falar pra vocês. Se vocês acharam que ficaram parecidos. Se vocês acharam que não ficou. Mas ficou legal. Comenta aí embaixo. Vamos interagir aqui no nosso canal. Comenta. Deixa seu comentário. Que eu adoro. Adoro ver o comentário de vocês. Tá bom? Outra coisa, gente. Que eu ia falar pra vocês. Comenta aí embaixo. Qual a próxima youtuber que vocês querem que eu venho reproduzir a maquiagem. Tá bom? Então coloca aí embaixo o nome dela. Pra gente interage. Coloca o nome pra gente poder... Tá preparando o próximo K. Faz Make pra vocês. Tá bom? Espero de verdade que vocês tenham gostado. Se você gostou. Não esquece do que? Não esquece do nosso like. Porque, gente. Quando vocês dão like. Quando vocês dão um gostei. Ajuda muito a divulgação do nosso canal. Tá bom? Então isso divulga. E mais pessoas chegam para a nossa família de amadinhos. Chegam aqui. Então, muito obrigada por você ter assistido o vídeo até o final. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Foi feito com muito amor. Muito carinho. Deixa eu pôr meu óculos aqui pra mim poder dar tchau. Então, gente. Super, super, super beijo. E... Até o próximo vídeo. Tchau!